Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Safra. Safra inaugura uma nova sala VIP em Guarulhos e tem acesso aos clientes do cartão Safra e outros programas. Quais? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, o Safra Private Bank, o Banco Safra, lançam uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Você agora pode acessar a sala VIP do Safra, junto aos cartões Visa e Infint do Safra. E ainda, você pode levar um acompanhante totalmente grátis com você. E crianças até 11 anos não pagam nada para acessar a sala VIP do Safra. Outro critério para você acessar essa sala VIP do Safra, é usando o câmbio, nos espaços de câmbio, junto ao Safra. Em Guarulhos, por exemplo, você adquire no mínimo 1.500 dólares em moeda estrangeira, e você também ganha o passe livre para acessar a sala VIP do Safra também. Veja também quais são os clientes que podem acessar a sala VIP do Safra, não tendo o cartão Visa e Infint do Safra, e também não comprando o câmbio com esse valor mínimo que eu acabei de falar. Veja quais são os programas que permitem você acessar a sala VIP do Safra, e as cabines executivas das companhias aéreas. Veja. Passageiros viajando de primeira classe ou executiva, ou que possuam cartão Gold, das companhias aéreas TAP, Lufthansa, Thursk Airlines, Etiópia Airlines, United Airlines, Copa Airlines, Arcanadá, clientes dos programas Lounge Club, Lounge Pass e Priority Pass, também têm acesso ao Lounge. Seguimos rigorosamente todas as diretrizes indicadas nas normas técnicas da Anvisa, para ministrar os riscos de contágio ao coronavírus, e assim resguardar nossos clientes. O serviço de shower permanece disponível, cumprindo as normas e medidas sanitárias. A sala VIP do Safra fica no mezanino restrito aos clientes do Safra, e aos programas parceiros que eu acabei de falar, ou viajando em primeira classe, como eu acabei de falar para vocês também. Além disso, a sala VIP fica aberta das 11 da manhã, às 3 horas da manhã, diariamente, tá certo? Agora, o cartão Lounge Key não tem acesso à sala VIP do Safra, ou seja, se você é um cliente portador dos cartões do Bradesco e do programa Lounge Key, você não tem acesso a essa sala VIP, tá certo? Ou seja, clientes Bradesco não têm acesso grátis a essa sala VIP, uma porque os cartões Bradesco, em sua maioria, eles emitem com o programa Lounge Key. Com exceção do cartão corporativo do Bradesco, que tem a bandeira junto ao Priority Pass, esse o corporativo acessaria junto à sala VIP do Safra, tá certo? E os cartões da Porto Seguro Visa Infinity, que te dá acesso ao Priority Pass, também você acessaria essa sala do Safra. Os clientes que não têm cartão nenhum, mas têm o cartão Priority Pass, e têm os seus vales adquiridos através de compras, também podem acessar a sala VIP do Safra. O cliente do Banco de Brasília, com o cartão Visa Infinity Ducks, Visa Infinity de Metal, tem acesso ilimitado junto ao Priority Pass também. Deandro, como que eu faço para abrir uma conta no Safra, e ter acesso ao espaço livre do Safra a partir de agora? Para você abrir uma conta no Safra, é muito simples, basta você abrir uma conta em uma das agências do Safra, com um investimento mínimo de R$ 100 mil, você já pode solicitar o cartão Visa Infinity do Safra. O cartão Visa Infinity tem as seguintes regras. O cartão pontua até 3 pontos por dólar gasto no programa Safra Herolds. 1 ponto por dólar gasto em faturas abaixo de R$ 8 mil, 2 pontos por dólar gasto em faturas acima de R$ 8 mil, e 3 pontos por dólar gasto em transações no exterior. A anuidade do cartão é R$ 1.200 em 12 parcelas de R$ 100, e você pode ficar livre da anuidade com gastos mensais de R$ 8 mil, isenta 100% a anuidade. A outra opção seria através do investimento. R$ 500 mil também isenta a anuidade do cartão junto ao Safra, tá certo? A conta do Safra você tem aí como benefício o limite cheque investidor, o cheque especial normal, o empréstimo com garantia do seu investimento, empréstimo sem garantia. Você pode fazer, então, o financiamento do seu veículo também, junto ao Safra, com uma das menores taxas que o mercado tem, junto ao Safra, tá certo? Um gerente dedicado voltado para a carteira de investimentos de alta renda, junto ao público do Safra Private Bank, ou Safra Private, tá certo? E você também tem a conta do Safra totalmente voltada para o público de alta renda, e este é um dos cartões que você pode solicitar, além da versão Visa Platinum também, já mostrado aqui no canal, tanto o vídeo mostrando o Platinum, quanto o vídeo mostrando o Visa Infint. O uso do cartão do Safra fora do Brasil, dependendo do dia, feriado, semana, pode chegar a 7% o spread. Usando o cartão do Safra fora do Brasil, você pode encontrar uma taxa bem alta, salgada, do Petax, chegando a 7% ou mais, dependendo do dia, semana e feriado de uso, do cartão fora do Brasil. E tem cartões de cooperativas que você não pagaria nada, no entanto, precisa fazer algumas contas para ver se vale a pena também, ter um cartão de uma cooperativa, pagar anuidade, e só se associar por causa de um cartão. Então, teria que vir outras vertentes de benefícios que o Safra tem, que talvez uma cooperativa não teria, tá? Então, vale a pena fazer essa análise também, tá certo? Tá aí para vocês a nova sala VIP do Safra chegando no canal, tirando alguns parceiros como o Lounge aqui, tirando o Bradesco desta sala VIP também. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amo Alta Renda Amo Alta Renda Amo Alta Renda